Nós voltamos ao vivo, o proprietário da moto que nós falamos agora há pouco com o Telecoiséis é o Dioclésio Pereira da Silva, ele foi vítima do assalto, foi vítima desses elementos, os elementos também levaram o celular dele, oi Dioclésio, como foi que esse problema aconteceu, que informação você tem para o portal? Rapaz, eu ia no serviço, trabalhar, aí eu estava indo na estrada lá pelo inquisivo, aí os elementos saíram de dentro da moita lá com uma arma apontada para mim, aí mandei eu descer da moto, eu desci da moto, aí mandei eu ficar de costas, quando eu virei de costas o segundo elemento chegou por trás de mim, aí mandou eu ficar de costas, não olhar para o rosto deles, aí perguntaram pela carteira, eu disse, rapaz, eu vou para o serviço, eu não tenho dinheiro aqui, aí desci o celular, aí o celular, aí o celular está aqui, eu peguei e entreguei o celular para eles, aí disse, não, fique de costas, não olha para mim, não olha, aí pegaram a minha moto, se evadir do local, e eu imediatamente saí correndo para a Polícia Rodavela Federal e acionei os guardas lá. Foi ali no bairro Juá, né, por aí, no bairro Cajueiro 2. Cajueiro 2, aliás, quantos elementos? Era dois elementos. Levaram também seu aparelho celular, né? Levaram meu aparelho celular. Isso foi por volta de que horas? Foi por volta das 4h40 da tarde. Pronto, graças a Deus, menos de 24 horas, o objeto está recuperado, né? Graças a Deus. Já foi visto alguma vez? Não. Primeira vez, né? Não, a gente quer dizer, na última. Uma experiência e tanto. Uma experiência e muito. Tá certo. Pois está ok, então, meu amigo. Boa sorte aí, quem tem o livro dos malos, né? Obrigado. E a gente vai encerrando por aqui a nossa participação. Graças a Deus, uma moto recuperada, três elementos recolhidos, né? Então, são pessoas a menos da rua, dando trabalho, que vem da nossa sociedade, da nossa tranquilidade e tudo mais. Finalizo por aqui. Agora da Central de Flagrantes. Então, Central de Flagrantes e JC, 24 horas com você.